Um bilhão de árvores, número audacioso e também uma meta do movimento Conspiração Mineira pelo plantio de árvores. Árvores que são a garantia de sustentabilidade, de um melhor ar, de um melhor solo, por que não? E também tem a ver com o agronegócio. É o AgroB que hoje vai falar de uma estratégia interessante montada como forma de conspirar a favor do meio ambiente. O AgroB está no ar. Que bom, mas que bom que você está aqui comigo no canal Viver Brasil, 527 Claro HD, 9 Claro Analógico, no youtube.com.br canalviverbrasil. É muito bom a gente poder falar aqui de agronegócio de uma maneira diferente e hoje eu tenho a honra de receber aqui a Helena Neiva, que está aqui nos estúdios do canal Viver Brasil, ela que é cofundadora do movimento Conspiração Mineira pelo plantio de árvores e é gestora também da plataforma, daqui a pouquinho a gente vai saber também o que é, ter mais detalhes. Helena, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço pela oportunidade, é uma enorme alegria estar aqui com você. E esse dado, essa meta audaciosa de um bilhão de árvores, como é que nasceu essa história? Bom, essa história nasceu inspirada pelo mestre, a gente chama de mestre Alisson Paulinelli, ex-ministro da agricultura, Roberto Rodrigues, que também foi ministro da agricultura, se refere a ele como o brasileiro vivo mais importante do país e o mestre Alisson Paulinelli, ele demonstra que o Brasil tem a agricultura mais competitiva, mais produtiva e mais sustentável do planeta. O mestre Paulinelli lidera o Fórum do Futuro e um dos projetos do Fórum do Futuro é o plantio de árvores, que é esse movimento liderado, na verdade, pelo meu pai, professor Evandro Neiva, que tem essa meta audaciosa e possível de plantar um bilhão de árvores. Pois é, e o Alisson Paulinelli, o seu pai também, uma história, tem uma história na educação, uma história, são duas feras ali se encontrando para discutir isso, né? E aí a gente tem uma questão que, quando a gente fala um bilhão, é muita, 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 muita árvore mesmo. Só que o projeto, do jeito que ele está desenhado, quando a gente começa a ler o projeto, a gente fala, é, é possível, porque ele começa pelas escolas, não é isso? Exatamente, exatamente isso. Na verdade, como todo projeto audacioso, ele tem que se fundamentar numa aliança intersetorial. Então, a gente precisa das instituições do governo, a gente precisa do apoio das empresas, das fundações e de toda a sociedade como um todo. Então, é, mas, a gente tem dois grandes desdobradores desse sonho de plantar um bilhão de árvores, que são as escolas, escolas públicas e privadas de todo o Estado e as propriedades rurais. Então, a gente entende essas duas forças como os dois grandes vetores para a realização desse plantio. Muito legal, você que está nos acompanhando aqui no canal Viver Brasil, aí, preparando aqui esse programa e tudo mais, fui pesquisando ali, achei um material muito legal sobre os cinco motivos para se plantar uma árvore. Eu separei e vou contar para vocês o que eu encontrei. Cinco motivos para plantar árvores. Foi o que eu encontrei na internet no WR Brasil, no canal. Melhorar a qualidade da água é o tópico número um. Assim, plantar florestas diminui a quantidade de sedimentos que escorrem para os reservatórios ao longo do tempo, melhorando, inclusive, a qualidade da água. Contribuir para a segurança alimentar, o tópico dois, as florestas são fonte de alimentos e serviços ecossistêmicos para pessoas e os animais. Produção mais sustentável, contribuindo, portanto, para a conservação da biodiversidade. Gerar emprego e renda. Plantar árvores e restaurar áreas degradadas. É uma fonte de emprego e renda para as comunidades. As pessoas podem trabalhar e ganhar dinheiro com produtos. Como madeira legal, frutas, castanhas e zinhas e muitos outros. Favorecer a produção agropecuária. As árvores protegem e recuperam o solo, aumentam a disponibilidade de água e melhoram a quantidade e qualidade da produção agropecuária. Por isso, aqui no AgroBem estamos falando. O tópico cinco. Proteger o clima e as pessoas. As árvores ajudam a mitigar os efeitos das mudanças climáticas e a minimizar riscos de desastres naturais. Também contribuem para o bem-estar da população. Plantar e restaurar árvores é bom para as pessoas. E para o planeta. Esse vídeo, produzido pela WRI Brasil, que a gente utiliza aqui no AgroBem e agradece. Eu agradeço aqui novamente no estúdio a esse vídeo. A gente pôde pegar aí os cinco pontos, porque eu queria trazer algo para deixar claro para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora, que plantar árvore não é só uma coisinha bonitinha de colocar num evento e falar que vai plantar. Ela é uma necessidade. E Minas Gerais hoje precisa bastante dessas árvores. Tem um mapeamento disso. Exatamente. E esse vídeo, esses cinco motivos resumem tudo. Plantar árvore é trazer mais água para aquela propriedade, é trazer mais riqueza para o solo, é trazer mais renda para o produtor e mais segurança para o futuro da humanidade. Então a gente tem todos os motivos para fazer parte desse movimento. É muito legal dizer que está nascendo em Minas, como toda grande conspiração nasce em Minas Gerais. A ideia é que a gente consiga, até 7 de setembro, que é o bicentenário da independência, desenvolver esses projetos com as escolas e com as propriedades rurais, para, no bicentenário da independência, lançar esse movimento para o Brasil e dar de presente para o Brasil esse plantio de um bilhão de árvores. E esse plantio de um bilhão, vocês já fizeram um cálculo aí, fazendo o plantio e tudo mais, a gente tem essas árvores aí já, é um processo mais longo, né? Sem dúvida. Mas aí, ou seja, é aquela velha história, a velha história, né, que todo mundo usa como metáfora, né, que você planta hoje, você colhe no futuro, é a mesma coisa com a árvore. Exatamente. Tem até um ano, não sei se é um provérbio chinês que fala que a melhor época para se plantar uma árvore foi há 20 anos. O segundo melhor momento é agora. Então, mas é claro que não é uma corrida de 100 metros rasos, é uma maratona. A gente brinca que a gente tem trabalho para o resto dos nossos dias, né? Nós estamos lançando esse movimento, as pessoas vão aderir, vão se conscientizar, essa geração de estudantes, né, em todas as faixas etárias, vão aprender com isso, aprender a má natureza, a gente só protege aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente ama, e a gente muda a consciência das próximas gerações e a gente consegue envolver os produtores rurais, você mencionou naqueles cinco motivos, que o produtor e o Brasil têm as melhores técnicas para isso, o produtor que investe também no plantio de árvores tem uma produção de mais qualidade, de maior escala, então temos vários modelos de sistemas agroflorestais, de integração, pecuária, lavoura e floresta, que mostra que criar o gado debaixo da sombra das árvores favorece a pecuária, que produzir, fazer culturas agrícolas debaixo das árvores também favorece a produtividade, então a gente tem tudo para ser mais uma referência no mundo nessa área também. Esses dias a gente estava até trazendo aqui, tratando aqui sobre o milho, mostrando, o milho é um grande exemplo, você produz o milho e aí ele serve tanto para a alimentação humana, mas ele serve também para a alimentação animal, para fazer com que a produção do leite aconteça, e se a gente for parar para pensar, é a mesma coisa de cuidar do meio ambiente, você só vai ter um solo de qualidade ótima se você tiver um ar de qualidade ótima também, não tem outra escapatória. Exatamente, está tudo integrado, e a gente, quando vê uma árvore, a gente vê da superfície para cima, a gente não imagina aqui debaixo, o que tem nas raízes, a riqueza do solo, a vida que tem ali, é como se as árvores estivessem num mar de vida, e é isso que a gente quer também que as pessoas compreendam. E se a gente entende que cada pessoa, no seu ritmo, no seu espaço, no seu quintal, na sua escola, na sua cidade, conseguir fazer parte disso, a gente vai chegar nesse nosso sonho de um bilhão, ele não é imediato, a gente não tem a pretensão de querer plantar simultaneamente um bilhão de árvores, é uma coisa crescente, contínua, sistemática para o resto da vida. Ou seja, a coisa vai acontecendo. E as escolas, esse número de escolas, são mais de 660 escolas que participam desse projeto na largada, essas escolas, elas terão também atividades educativas no que diz respeito à árvore, conhecimento ali do meio ambiente, da agricultura, como é que foi pensado isso para as escolas? Sem dúvida, até porque a ideia é que a árvore não seja uma preocupação apenas no dia da árvore, um evento isolado no dia da árvore, mas que seja uma coisa contínua, interdisciplinar, porque com a árvore você pode dar todas essas lições aí que você mencionou, e essas 600 escolas que de largada começam conosco, são as escolas que vão dar exemplo para outras escolas em Minas, não só estaduais, mas também municipais, e a ideia é que os alunos, com seus professores, as lideranças das escolas, possam desenvolver projetos, usar toda a sua criatividade, para encontrar os melhores caminhos, a gente identifica essas práticas e ajuda a replicar. Uma pessoa que está na educação, como é que você analisa hoje, a gente pegando esse mote aqui dessa campanha das árvores, como é que você vê hoje a consciência ambiental que se tem na escola? é maior do que a gente tinha quando a gente estava na escola? As pessoas têm uma consciência maior, até porque a comunicação está mais fluida? Ou não? A turma ainda precisando de um sacode ainda para pegar no tranco? Ah, eu acho que a gente está muito melhor. A gente tem uma geração muito mais consciente. A gente vê se esse movimento da questão da sustentabilidade ambiental é uma coisa quase que obrigatória. Uma empresa hoje que não se preocupar com isso verdadeiramente, não apenas como uma ação de marketing, ela está fora do mercado. Os consumidores, com as redes sociais, eles têm esse poder de escolher qual empresa, de fato, está entregando aquele produto, aquele serviço que eu estou consumindo, mas pensando no todo, pensando no planeta, pensando na comunidade, pensando nas pessoas que trabalham naquele lugar. Então, eu acho que essa consciência é cada vez maior. O livro do Cláudio Moura Castro, que a gente também lançou no dia desse movimento, que chama O Mutirão das Árvores, Queremos Sombra e Água Fresca. Ele traz exemplos de como essas novas gerações de netos e filhos de produtores já cobram de seus pais e de seus avós uma postura diferente em relação ao meio ambiente. É interessante, né? Toda uma nova geração na agricultura, inclusive, tem acontecido o reverso, o efeito reverso, né? Os filhos estão indo para fora para estudar, mas voltam para cuidar das coisas exatamente pela questão da sustentabilidade. Todo pesquisador, cientista que eu já ouvi aqui falando sobre qualquer área da agrícola, fala que não tem como hoje pensar na produção de alimentos se não pensar na sustentabilidade. Ou seja, o caminho aí, plantação de árvores, plantação com qualidade, cuidado com o solo, com o ar, isso não tem como escapar mais. Isso agora é para sempre, né? Para sempre. Enquanto tiver planeta, né? Se a gente conseguir reservar esses dois terços que sobraram, né? Para a gente, né? Ah, mas nós vamos conseguir. E assim, não é mais uma coisa ou outra, né? É uma coisa e outra. E o produtor rural, ele está cada vez mais consciente também que quanto mais ele protege o meio ambiente, mais ele está cuidando da sua terra, mais ele está valorizando a sua propriedade, por causa disso que a gente disse anteriormente. A qualidade da água, a quantidade da água, a vida do solo, né? A volta dos animais silvestres, tudo isso é um ciclo totalmente integrado. E planta árvore só favorece o crescimento e a evolução desse ciclo. Muito bem, estou aqui conversando com a Helena Neiva, do Movimento Conspiração Mineira pelo Plantio de Árvores. A gente vai voltar no segundo bloco e eu quero trazer alguns personagens que participaram desse lançamento, por parte da Asseminas também, né? Com toda essa parceria. E também quero abordar essa questão da Secretaria de Agricultura, também apoiando o projeto, de como é que está sendo essa amarração público-privado para isso acontecer, esse projeto acontecer. A gente vai para um breve intervalo e volta rapidinho aqui com o nosso Agro-B, com o nosso jeito diferente de falar sobre agronegócio. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti